Fala pessoal do canal, ó, hoje eu tô aparecendo aqui porque eu tenho uma novidade muito engraçada Muito engraçada não, uma novidade muito legal, muito bacana pra mostrar pra vocês hoje E ó, seguinte, a gente vai fazer uma surpresa pra Carol hoje porque hoje eu tinha alguns trabalhos pra fazer com ela De teaser e tal que vai pro Instagram, mas eu resolvi fazer uma surpresa pra ela com uma pessoa que vocês gostam muito Olha quem tá aqui, ó E aí galerinha do canal da Dragon, tudo bem? Vamos lá fazer uma surpresa pra ela? Vamos lá, se eu comer primeiro, né? É, senão você tá ligado, né? Seja com bastante saudade do vilão porque... Acho que o vilão vai voltar pra vida dela Fazendo refeiçãozinha aí? É, mas não comer, né, senão vou catabolizar, né? Você ia competir no ar, no diciano? Eu ia, mas cara, devido toda essa loucura, essa pandemia aí, ficou meio que difícil de se preparar Porque você não sabe o que você vai ter Se vai ou não vai E aí também o nível não vai tá muito legal Então, se preparar pra competir, porque competir eu acho que não é legal Entendeu? Então é isso E aí 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 Deixa eu levar o dente Põe em preto e branco aí Só um minutinho Para, mano Sério? O meu auxílio tá saindo Eu queria que você Dê essa oportunidade de me redirir da última vez Mesmo papinho de novo Ah, eu quero te levar pra jantar e no final eu pago a conta Não, eu quero te levar E aí a gente faz um vídeo e você finge que paga Não, você pagou a conta daquela vez E você sai de pai ou sai de... Não, você pagou a conta daquela vez Mas agora o meu auxílio tá saindo Se liga, cartão da caixa Não tem mais leque É sério Eu queria essa dente Não tem mais leque Não, toma um tyris que você tá com óleo Só Ele é muito filha da puta, mano Vai ser Ó, primeiro, isso aqui é pouco pra mim, tá? Tô de jeito agora Tá bom, obrigado Eu tô Quero O que você tá fazendo aqui? Eu não tô entendendo É, eu vim te visitar Eu tava saindo por aqui, encontrei o Gui e falei Puta, mano, mentira Não, sem nada de novela, tá? Nada marcada Sério mesmo? Eu te juro Nem fuder, não Tô te falando Nem fuder, não É que eu dormi na casa de uma chugadera aqui do lado Sério Ó como grotou Você vê, você acha que eu... Eu não ando assim, você sabe disso Aí eu falei, mano, não Você não vai listar Carol Aí eu passei Desde 53, me ajuda Aí eu olhei no bolso que tinha 15 contas Eu comprei uma rosa 15 reais? 15 reais É, economia, velho Entendi Pandemia, você não vai entender isso? Entendi E aí veio me postar Corona Não, cê é louco Fala um pouquinho de óbvio Eu tô... Eu também vim aqui porque, ó Falaram que você tá com um novo suplemento aí Pra imunidade, né? Tem? Suplemento de imunidade? Não tem? Não tem, não Complexo de vitamina e porém Glutamina tem? Fala assim não, que é o canal da Drago A gente não tem vitamina Caraca, então... É só suplemento hardcore Só suplemento hardcore? Então tem alguma coisa forte pra recordar? Não sei, qual é o plano? Eu tô com você, eu quero o que você quiser Não, sério Não, o cara tem que entender o que você tá fazendo aqui Eu queria sentar aqui Colocando os pés aquele dia Eu coloquei Tô saudável Mano, de onde você tirou ele? Eu tô entendendo de onde ele saiu Eu vou te fazer uma pergunta Aí você fala pro pessoal Tá Deixa eu só tirar uma máscara Que você não tá conseguindo fazer isso, tá? Tira a máscara não Vai que tem corona aí Do jeito que o vilão tava perfumado Acho que matou do corona Durante 4 quilômetros Eu gastei meu Armani Code pra vir aqui Acabou de falar que tava na casa da outra, meu filho Eu não tô entendendo Eu tava com minha mochila Deixei a mochila lá em baixo Pra andar com aquela mochila Mas eu tô mais sofisticado agora, né? Aí eu dei 3 espirradas de Armani Code Pra subir aqui em cima E você pra mim no melhor cruzando Faça sua pergunta Pensa bem o que você vai perguntar Pergunta pro pessoal Se eles iam gostar de ver o vilão na Drago Gente, vocês iam gostar de ver o vilão na Drago? O pessoal ia gostar de ver o vilão na Drago Comigo Por minha causa, entendeu? Lógico Ele sozinho não tem graça Não tem mesmo, entendeu? É que é a dupla aqui Entendeu? O pessoal tá com saudade e tal Na verdade eu segui os caras Ontem à noite eu fiquei, não sei se você viu 5 horas da manhã E bateu uma saudade Você viu que eu postei o nosso vídeo? Eu vi Eu repostei Então aí a galera começou pra falar Meu, você tem que... E ele tava com as... como que é? Isso que ele é Ela tava do meu lado, inclusive E você tava sentindo saudade de mim Olha que bonito, não? Só que aí, o que acontece? A galera falou Meu, você tem que gravar com a Carol Entendi E aí o meu... Ah, e você agilizou das 5 da manhã até meio dia É pra gravar comigo? Desesperado Fiquei desesperado e falei Meu, eu... Nossa, eu tô impressionada Eu preciso ver a Carol novamente Realmente, eu tô impressionada Tô com saudade Realmente Você não senta aqui no meu lado Me respeita, vai Não, senta aqui Me respeita, vai Finge que alguém vai atender a gente O que aconteceu na sua vida esse tempo? Ah, esse tempo eu fiquei com saudade de você, né? De novo E... Você me abandonou E eu vim atrás de você Verdade, já tem gente Vem de março, abril, maio, junho Eu tô em junho Não, 4 meses já que a gente não grava Sim, e eu vim atrás de você Entendi Não tô disponível Não tô disponível Não tô disponível Mas não adianta Já tá decretado Porque não vai fugir de mim Já tomou... Vamos mudar de assunto Já tomou os produtos da Dragon? Já testou? Já adiantou alguma coisa? 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 Não vai ter vacina não, sai fora Não vai ter vacina pra mim tirar da sua vida É sério Eu tô falando sério, bebê Ai, eu vou comentar uma coisa Ei, olha aqui pra mim Olha aqui pros meus olhos Meu, você sabe... Não, vamos falar sério aqui É... Você já adiantou produtos da Dragon? Não Nada? Claro que não Nenhum? Não sabe se eu experimento bom de verdade Tadinho Agora você vai começar a experimentar coisa boa de verdade Você tá me enxerando Depois você me conta Mesmo não... Qual que você vai falar? Mesmo não sendo da Dragon Eu sempre gostei Eu até pedi uma vez pra fazer isso Não me deu até hoje Não venha não Estou esperando até hoje Sim Eu gosto de ficar louco Você sabe disso Porque o Venom é loucura, né? Ai ai Será que o Venom é a cura da Covid? Não, da onde você tira essas coisas que você fala? Eu não tô entendendo Não, poderia ser Umas doses Não Você fica muito louco, entendeu? Vai treinar por a Covid Eu acho que dá certo Fazer um blend de Venom com Venom O que ele usa de gravar? Não é possível Não é possível Sério Sabe o que é diferente? Você não esperava, né? É Vence? Mr. Vence Mr. Vence Então fazer um blend de Vence Mr. Vence com... Eu tenho que testar ainda Misturar o Neuromorp, o Venom e o Vence Nossa... Você não tem coragem Ah, me respeita Então eu te desafio Não, eu te desafio Você não Eu te desafio Que você não tem coragem Não, qualquer dia Eu vou deixar você dar na minha boquinha Pode ser? Nossa, me respeitem Que agora Você está no meu território Por enquanto Por enquanto Eu achei que ia ter uma foto minha aqui Por enquanto você está no meu território Estou sabendo que você está com massagista E qualquer negociação que for feita aqui Eu tenho que aprovar, ok? O Alan é massagista Não, mas vamos Vamos fazer um blend dos três e tomar para treinar Arruma a academia para nós treinar A hora que você quiser Em casa tem academia Estou falando sério Falou o Renato Cariani, eu acho Ele é pior que ele mente com uma facilidade Assim, ó Você cresceu na vida nesses quatro meses, né? Porque academia em casa não é para qualquer um Na minha casa também tem Um elástico, um altertico Eu vou explicar para você Eu até queria que o Gui colocasse uma música romântica nesse tape Que vai ser Porque sem você a minha vida não é a mesma, entendeu? Entendi Então eu não cresci Eu regredi E onde surgiu essa academia aí? Ah, no sugar daddy, né? Porque eu trabalho, né? Você acha que... Eu acho que meu corpo não vale... Meu corpo não vale nada Tenho trabalhado duro por ele Entendi Você tá treinando na quarentena? E o que você acha? Ah, não sei, né? É de brincadeira, é? É Nota 7 Tem segundo 9 Passou de ano na rapa E aí? Tá aprovado? Não, o look tá É sempre a rapa Eu sempre venho aqui tipo, ó Sérgio Constance Sérgio 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 Constance Sei lá, tá ligado? Tem marca boa essa? Nem conheço Eu bato com aquele cara lá Conheci esse trabalho Com ele tanto aí Não? Vamos lá? Não, não é culpa Enfim, né? Mas eu fiquei surpresa de verdade Sério? Sério E não foi novela para Drinking Carissa É sério mesmo Eu não acredito Te juro Nem a pau Ué, se você não sabia que a gente chegou Já não é novela Sabe como que eu encontrei? Não tô zoando Eu encontrei Eu vi um carro Por isso que você falou assim Vamos estacionar Aí eu falei assim Eu pensei assim, nossa O Gui nunca vem Mas eu tipo, nunca imaginava Porque eu coloquei no floral, né? Eu pensei assim O Gui nunca... Só grava sozinho Ele nunca vem com ninguém Quem tá junto com ele Eu tava andando na avenida E o Gui passou aí Buzinou Aí você pega o óbvio, né? Se pegar uma buzinadinha Você já... 50 reais Aquele carro maravilhoso Azul Audi Quase você se jogou em cima Não, eu achei que era o Sugar Tô brincando É brincadeira, hein galera Não tá brincadeira Não, pelo amor de Deus É brincadeira Uma vez ele me levou pra jantar de Porsche Eu acho certeza que foi do Sugar Daddy Não, eu levei de Porsche Tô chato Agora eu vou te levar de TT Fechou Vamos ver Eu tô falando sério Tá bom Aluga lá Aluga lá Aluga lá Hoje se você quiser Gente Eu sei que você tá sem fazer nada na quarentena Que sem fazer nada? Me respeita Vou passar de TT lá Tá morando no mesmo lugar? Tô Porque eu não, mudei É, agora tem uma academia na sua casa Rorando ali na academia da esquina Calma de ferreira do bairro ali É Entendi Mas falando sério, você tá treinando na quarentena? Tô Assim galera, clandestinamente Só faz esporte Ele fala Bom, eu tô treinando clandestinamente Não façam isso Tipo isso Eu desafio Dória fazer um treino com nós Não, eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo Claro, vai assistir Dá uma dose de pré-treino pra ele Vamos deixar ele treinar Não tá vendendo de rato junto Não, não faz isso, cara Ai ai Então, antes de terminar de cumprir minha história Ele buzinou Eu olhei e falei Mentira, o Gui Nossa, o Gui Não, sério Eu falei, o que você tá fazendo? Eu falei, tô puxando a casa da minha ali Aí ele falou Meu Tô indo na Carol Eu falei, mentira Aí ele me chamou Aí eu peguei Passei em frente Ele não tem uma Onde comprar vóvel Uhum Eu queria comprar aquela que você gosta Que é azul, né Olha, ele lembrou Mas o dinheiro tava pouco O auxílio da caixa não caiu ainda E aí a Sugar Daddy Viu que eu tava falando com você na madrugada Cortou meu cartão Já pensou em você comprar uma flor pra mim com o dinheiro da mina? Não, mas você não sabe Quando eu tava saindo da casa dela Tinha 20 reais em cima da mesa E eu Opa Foi o seguinte O que é isso? E comprei pra você uma flor Estou com 5 reais ainda, velho Tira esse bagulho aqui, por favor Tira isso daqui Tira isso daqui Tira daqui por gentileza Tá contaminando minha mesa Mas se você voltar pra minha vida Eu prometo te dar Isso de foda Uma banheira de rosa Não gosto de flor De quanto assim maior você come? De quanto assim maior você come? Opa, lhe gaguejou Mas você falou que gosta das azuis Não, mas não é com o áudio que fica ganhando flor toda hora É Você acha que eu vou ficar surpresa com uma rosa? Perfeito De quanto? Você precisa pegar um áudio, colocar um laço azul Dá uma buzinadinha e falar pra você Caralho, não quer mais nada não, hein? A pandemia ainda não ensinou nada pra você, né? A pandemia me ensinou várias coisas Inclusive vai ser mais exigente Uma rosa Eu tava valorizando os momentos simples da vida Que agora todo mundo queria receber um abraço que você recebeu Ninguém tá abraçando ninguém Ninguém quer te abraçar não Eu acho que iria Quanto tempo faz que você não abraça? Nossa, bota uma música triste A gente tá dando lição de moral agora E eu te proporcionei esse momento de coração pra você Nossa, é verdade Eu tô emocionado Desculpa, me perdoa Vacilona do caralho Cala a boca você também, tá? Tá bom Vamos lá Então você que sabe Você quer que eu saia na sua vida, é isso? Não, você já saiu Você tá tentando entrar de novo Mas aí a gente vai entrar numa análise aqui Vamos analisar toda a situação Vai entender, eu não tô tentando Eu não entri na sua vida Só assim funciona, meu filho Não é bagunçado É organizado aqui o bagulho, entendeu? Você permite Que eu entrar na sua vida Preciso analisar Eu te dou Preciso fazer várias análises Tem meia hora pra analisar Tá de boa É isso então Flor e expressão Isso aí Muito bom Eu tô tentando entrar Eu tô tentando entrar Eu tô tentando entrar